Boa tarde aí a todos, a Santa Paz de Deus. Vamos aqui com mais uma aula descomplicar que é só orquídea, aquela aula rápida e prática. Mas antes vou ler aí um salmo para alegrar o seu dia, tá bom? Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu espírito seja bom pra mim e me guie por um caminho seguro. Salmo 143, versículo 10. Então que Jesus te ensine, te guie pelo caminho seguro, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá aqui com mais uma aula. Gente, essa orquídea aqui eu vou descomplicar ela. Se você quer aprender a pintar, não sai aí do meu canal, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Professor, são quantas aulas por semana? São três aulas toda semana aqui no YouTube. Tá? Então ativa o sininho, as aulas muito práticas e rápido e práticas. Vamos lá. Primeira coisa, um esfumadozinho aqui, leve. Por quê? Essa orquídea vai ser cor quente. Professor, o que é cor quente? Vermelho, né? Amarelo. Então, quando a sua pintura tem cores, a cor quente que vai predominar, a gente coloca um esfumado frio. Eu vou colocar um pouquinho, ó, de azul celeste. Uma pergunta que o pessoal muito, ó, coloco na mão, tiro aqui o excesso, ó. Uma pergunta que o pessoal sempre me pergunta. Professor, eu posso usar tinta vencida? Gente, pode sim, normalmente. Eu uso as minhas, essa azul aqui, como vocês viram, tá vencido. Ó, cuidado com o tamanho, gente, do seu esfumado, tá certo? Essa, como diz, o nome já diz, é apenas, ó, um esfumado. Professor, que pincel é esse? Gente, esse pincel aqui é um Pituá. Ó, o Pituá da Condor. Ó, o número dele. Ó, ele é muito bom para esses esfumados. Pego mais um pouquinho de tinta e venho, ó. Vou fazer aqui um pouquinho de esfumado para destacar mais, né, a nossa pintura. Pronto, feito isso, qual o próximo passo da pintura você aí que está iniciando? É a gente procurar o que está por baixo. E o que é que está aí por baixo? As nossas folhas, não é isso? Então, para essa folha, a gente vai utilizar dois tons de verde. Verde seco, tá? Verde seco e verde pinheiro. E mais um verde para clarear. Ó, vou com o verde seco preencher. Se você não tem um verde seco, você pode ir com o verde mar, com o verde grama. Olha lá, só preencher. Cuidado, você aí que está iniciando, para não deixar espaços em branco. Quando a gente fala em preenchimento da pintura, você tem que encher toda a fibra da pintura, ó. Livra aqui, por isso que a gente pinta sempre o que está por baixo. Ó, preenchendo. Vou preencher aqui esse talinho. E preencher essa. Rapidinho, fazer um vídeo rápido. Tá bom? Deixa aí o seu like, gente. Não esquece de curtir o vídeo, por favor. A gente sempre pede, por favor. Não custa nada, né? A gente dá uma força o outro. A gente faz um vídeo com tanto amor. E você que acha aí... Professor, se eu aprendo, gente... Não tem idade para aprender, né? Você pode ter 60, 70, 80. Eu tenho alunos aí de 80 anos que estão aprendendo. Então, dê os primeiros passos. Você vai aprender sim, tá bom? Fica aí no meu canal. Tem duas aulas por semana. Três aulas. Olha lá. E agora, gente, a gente vai fazer oposição. Clarear esse lado e escurecer esse. Tá? Para dar um contraste. Olha lá. Vou pegar verde pinheiro e venho escurecer o lado de baixo e clarear o outro lado, né? Isso porque a luz bate desse lado e escurece esse. Então, gente, se você tem aí também tintas vencidas, tá? Ó. A gente vem até a metade. Vem nessa também. Fazer um lado dela. Gente, essa aula aqui é a mesma aula que eu dei no meu curso. Eu sempre trago a aula do curso aqui para vocês. Olha lá. E o outro lado que bateu a luz, a gente vai clarear. Eu vou pegar... Não precisa ir com o branco, gente. Você vai pegar o menta. O menta, o verde glacial, um verdinho bem mais claro. Ó. Você pega um verde bem mais claro para que fique uma pintura natural. Ó. E eu venho fazer aqui só uma claridade nessa folha. Para ficar esse lado claro e esse escuro. Fazendo esse contraste. Olha aí. Chega aqui no meu talinho. Também dou uma leve clareada. Venho aqui na folhinha. Super fácil. Você não vai ter dificuldade. Eu sempre trago pinturas fáceis. Olha aí. Já fica, né? Com o formatozinho de folha. E agora, vamos lá aqui para a orquídea. O que é que a gente vai fazer? Vai encher todas essas pétalas. Essas aqui de baixo, ó. De branco. Todas essas cinco. Você vai encher de branco. Você vai pegar o branco. Eu vou pegar aqui o branco e vou encher. Depois de cheio, eu mostro para vocês, tá? Só para encher com branco. Tinta branca e vamos preencher. Tinta branca daqui para baixo, tá? Quando eu terminar de encher todas elas de branco, eu mostro para vocês. Olha aí. Preenchemos todo aqui de branco, tá? E agora, você vai pegar o quê? Cinza lunar. Você vai pegar o cinza lunar. Deixa eu pegar aqui o meu cinza lunar. E você vai fazer um contorno inverso. Ao invés de você colocar só aqui na sombra, tá? Você vai contornar por fora. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Pincel número oito, né? Um pincel menor. E a gente vem. Tinta na ponta do pincel. E você vem aqui, ó. Puxando para dentro. Puxando para dentro. Pouquinha tinta. E sempre tirando aqui um pouco do seu excesso, tá certo? Ó. Tá vendo? Igual uma folhinha, tá? Como se fosse uma folha. Você chega aqui no meio. Puxa o seu talinho da folha. Chega aqui embaixo. Em volta desse copo, igual na rosa, vai ter uma sombra, ó. Em volta de todo esse copo. Então, você coloca logo essa sombra, ó. E tira o excesso dela também. Vamos lá. Contorno todas essas. Porque o que chama a atenção dessa flor é essa parte aqui. E puxo sempre o talinho aqui nelas. Olha lá. Puxei o talinho. E venho fazendo os contornos por fora, ó. Contorno. Tinta na ponta do pincel. Para não sair também muito grosso. E esse excesso que fica, gente, você dá uma acalmada, ó. Para compactar. Para ficar unido a sua pintura. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha lá. Depois que você fizer isso em todas essas pétalas, é que a gente vai para a parte do miolo. Que é a parte mais complicadinha dela. Essa parte aqui é muito fácil. Tá bom? Pronto. Já está pronta aí essa parte. Limpa seu pincel. E vamos aqui, ó. Você vai pegar amarelo ouro. Amarelo ouro. Se você não tem ouro, usa o gema. Pega aqui essa parte de dentro, ó. E você puxa para cima. Puxa aqui. Vem aqui. Passei. E puxa. Tá? Você já passa um pouquinho aqui também nesse píxulo. E vamos dar cor a essa parte aqui. Só que agora a gente vem com a luz ao inverso. Você vai pegar o vermelho vivo. Vermelho vivo. Um vermelho bem forte. Se você não tem o vivo, você pode ir com o fluorescente. Olha lá. E você vai fazer aqui, ó. Preenche. Preenche. Ela. Preenche logo aqui. Deixa aqui separado. Depois você vem com calma fazendo a união. Só preencher normal. Agora você limpa o pincel. E você vem fazer essa união aqui, ó. Tá? Puxando para baixo. Com calma, gente. Pra não tirar também o amarelo, né? Nem deixar esse espacinho branco. Se ficar esse espaço branco, você vem com mais tinta, ó. Puxando para baixo. A área que você vai pintar, ela não pode ficar esses espaços brancos, essas lacunas, branca. Olha lá. Já demos aqui uma unida, né? Isso. E ainda vamos agora com um pouquinho do amarelo cádmio. Você vai pegar o amarelo cádmio, que é aquele amarelo bem mais forte, para dar uma escurecida aí. Deixa eu pegar o meu amarelo cádmio aqui, gente. Para finalizar. Pronto. Encontrei. É que as tintas às vezes somam. Olha lá. Pego aqui o amarelo cádmio. Nessa parte aqui, ó. Que é mais escura. A gente puxa ele um pouquinho. Pronto. Feito isso. O que é que a gente vai fazer? Dar o contorno nessa cor. Porque não pode ir uma cor sozinha. Tá certo? Não pode ir uma cor sozinha. Qual a cor vamos utilizar para contornar o vermelho? Qual a cor que contorna o vermelho? Púrpura. E vamos com um pouquinho de vinho. Ó. Pego aqui o púrpura. E você vem, ó. Fazendo aqui o seu entorno. Pode fazer aqui uns babadinhos, tá? E você vem puxando, ó. Puxando para baixo. Que já vai dar outra vida, né? Que é um tom bem mais sorte. É o que eu disse. O que chama a atenção nessa orquídea é essa parte dessa boca dela, ó. Pronto. Se você ainda quer escurecer mais essa boca, o que é que você faz? Se você quer subir o tom, você usa o vinho, né? Que é mais forte que o púrpura. Vamos com um pouquinho aqui do vinho. A gente passa aqui, ó. Pintura rápida e você dá também aquelas puxadinhas, ó. Pronto. Essa parte aí já está pronta. Tampa a sua tinta para não ressecar, tá? Quando se termina uma pintura, a gente tampa as tintas para não ressecar ou para não esquecê-las abertas. Agora, a gente pega amarelo bebê. Amarelo bebê. Ou marfim mesmo. Ó. Esse aqui é o amarelo bebê. Faz essa... Esse pístulo. Gente, lembra aí de deixar o seu like, tá? E se inscrever no meu canal. Com a ajuda de Deus, é duas aulas, três aulas aqui por semana. Então, você se inscreve aí e ativa o sininho. Essa outra parte, a gente faz de branco. Preenche de branco. Cuidado, gente. Quando você for preencher algo de branco, para que o seu pincel não esteja resquício de outra cor. Ó. Aqui ainda tinha. Aí ele mancha. Olha lá. Que orquídea linda e uma orquídea mais fácil. Para você aí que tem dificuldade, né? Então, deixa seu like. Se puder nos ajudar compartilhando o nosso trabalho. Tá? Compartilhar aí no Face. Olha aí. Agora pega cinza, não é isso? A gente vai pegar o cinza lunar. Gente, a cor que mais combina assim com o branco de contorno é o cinza lunar, ó. E vem aqui fazer essas voltas. Aí você chega aqui e dá só uma, ó. Uma mexida com um pouquinho do cinza para dar um volume. E faz uma textura, tá? Uma texturazinha com púrpura. Você pega aqui o púrpura, suja a pontinha do seu pincel. Ó. E vem aqui, ó. Só para dar uma textura um pouquinho, ó. Fazer um pouquinho aqui. Olha lá. Que legal. Pego aqui o próprio púrpura. Olha o que é que eu vou fazer, ó. Dou essa batidinha. Com púrpura. Pego o verde pinheiro. Tinta de um lado do pincel. Ó. Tinta de um lado. Ó. O outro lado tá seco. Você vem, ó. Olha que legal. Pronto. E tá pronto aí, né? Se você quiser colocar mais algum detalhe, fica aí o seu critério. Vou colocar aqui um pouquinho do amarelo. Só para dar mais um charme na pintura. Então tá aí mais uma aula para vocês. Uma orquídea fácil, né? E rápida de fazer. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like. Compartilha, tá? E que Deus te abençoe. Tchau.